Oi gente, fala olha minha linda, olha minha linda, olha que tá bonita Fala tudo bem? Tudo bem Rafa e a mamãe vai dar um recado Bem legal, de uma novidade pra gente Como vocês viram aí a Nalu no comecinho do vídeo, falando que nós temos uma novidade pra contar pra vocês Na verdade são duas novidades muito legais que vai acontecer em Guarulhos esse mês de janeiro Como vocês que me acompanham aqui no canal já sabem Agora eu tô fazendo parte de um grupo de blogueiras, é amor risca Um grupo de mamães blogueiras aqui de Guarulhos Então é um grupo bem legal, com várias mamães aí nessa onda de blog, de Instagram, de Youtube E é bem interessante gente Então gente, nós do grupo Blogueiras Maternas de Guarulhos estamos organizando um piquenique materno Que vai ser bem legal, porque não é um piquenique só pras blogueiras, só pras integrantes do grupo É um piquenique pras seguidoras também Então além de nós do grupo, vai estar também nossas seguidoras Vão estar também os papais, nossos maridos, nossos filhos Então vai ser realmente um encontrinho bem legal nesse piquenique Vai ser um piquenique materno como se fosse um encontrinho Porque não é só pras blogueiras, vai ser pras nossas seguidoras também Então é bem interessante, a gente tá bem empolgada E eu queria contar essa novidade direitinho pra vocês, explicar certinho como é que vai funcionar Então gente, esse evento do piquenique materno tá sendo organizado pelas blogueiras mamães de Guarulhos Tá bom? Eu vou deixar tudo aqui no bloco de informações, tudo na descrição do vídeo Tanto o Instagram das blogueiras maternas de Guarulhos Quanto o nome de cada parceiro que vai estar patrocinando aí esse evento Que vai ser muito, muito legal Tá bom? Tô com a colinha aqui pra falar pra vocês alguns dos parceiros Alguns não, eu coloquei o nome de todos aqui Todos os parceiros, né? Porque sem os nossos parceiros a gente não conseguia fazer esse evento Que vai ser muito, muito legal E não é um evento só pra gente Vai ser todo voltado pra esse mundo da maternidade, pra esse mundo materno E vai ter... Não, tá ali, lero, lero, lero Vocês estão ouvindo, né? Sempre ela aparece de fundo, né gente? O somzinho dela de fundo Então vamos ter aí alguns parceiros muito, muito legais, gente Ó, vou falar o nome deles pra vocês, tá bom? Vai ter o Centro Educacional Moriak de Guarulhos Todos são de Guarulhos, tá gente? Vai ter também o docinho no pote Vai ter a loja Pukê, né? Do Shopping Internacional e também do Shopping Maia O Shopping Parque Maia, gente Já é parceiro do grupo, né? Das blogueiras maternas Então a maioria das lojas aqui que vocês estão vendo São do Shopping Parque e Shopping Maia Tá bom? Então vai ter a Pukê A Pukê tanto do Shopping Internacional Quanto do Shopping Maia de Guarulhos, tá? A Lack K, Bolos e Doces A Simples Assim Consultoria A Uniduni, que também é do Shopping Parque Maia A loja Tip Top Infantil Que também é do Shopping Parque Maia A loja da Lilica, Riplica e Tigor Que também é do Shopping Parque Maia A Gourmerzinho Gourmerzinho Que é de comida, de alimentação infantil Muito legal Vou deixar o Instagram de todos aqui, tá gente? Pra vocês darem uma conferida A Influtim também Tá fazendo parte desse evento Gente, a Trinite Acessórios Automotivos, tá? Então esses são os parceiros aí Do nosso piquenique materno Vai ser muito, muito legal, gente Então eu convido vocês Eu tô fazendo esse vídeo hoje Hoje é dia 8 Vou postar hoje mesmo Porque amanhã Aliás, dia 9, né? Não, dia 8 Dia 8 Eu sempre confundo as datas Hoje é dia 8 E eu vou estar postando hoje mesmo Tá bom? Pra vocês ir lá e fazer a inscrição Porque tem que fazer uma inscrição, tá gente? Mas a inscrição é só até dia 9, né? No caso, amanhã que é dia 9 Tô meio confusa com as datas Mas é até dia 9 Então assim que eu liberar esse vídeo Já vou passar o link pra vocês Lá do Instagram também Então quem ainda não fez a inscrição Vai lá, se inscreve Porque vai ser um evento bem legal Um evento gratuito, tá gente? Pra as mamães e seguidoras aí Do Instagram, do YouTube Vai ser bem divertido Eu tenho certeza E eu conto com a presença de vocês Então eu queria fazer esse convite pra vocês Que me acompanham aqui no canal E também lá no Instagram Todas vocês que são aqui de Guarulhas e região Tá? Que vai ser bem divertido, gente E a outra novidade Também é um evento Que vai ter também aqui em Guarulhos Que vai ser amanhã, domingo Eu já postei algumas coisinhas Pra vocês aí no Stories, tá bom? Então gente, se vocês não me acompanham ainda Vou deixar o link aqui do Instagram Tá bom? Vou deixar aí como é que tá o meu Instagram E o link que vai direto Pra página pra vocês me acompanharem Entra lá no Instagram, tá bom? Que vai ter todas as informações Sobre esse segundo evento aí Que vai ser nada mais nada menos Do que uma feira Uma feira bem legal De uma loja que está organizando Aqui em Guarulhos A loja chama Zig Baby E é bem interessante Vai ter muita, muita coisa Então se você tá gravidinha E ainda tá montando aí Esse enxoval Essa é a hora, gente Vocês que são aqui de Guarulhos Então vamos lá Vamos aproveitar Que vai ter muito preço legal Muita novidade Muita coisa boa E eu vou tá lá Nessa feira Vou mostrar pra vocês Todas as coisinhas Vou mostrar preço Vou mostrar os produtos E vou mostrar pra vocês também O que eu vou escolher pra mim Que vai ter bastante coisa interessante Então com certeza Eu não vou perder Tá bom, gente? Então eu espero vocês também lá Mas se vocês quiserem saber Mais um pouquinho Sobre essa novidade da feira Que vai ser realizada aqui em Guarulhos Entra no Instagram Que eu vou tá deixando Todas as informações, tá bom? Mas vou deixar aqui também O link pra vocês Entrarem em contato direto Com a loja Quem tiver interesse em acompanhar O link pra vocês Tchau